Eu sou descendente Zulu Sou um soldado de algum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firmo pontos, sim, senhor Eu canto pra ovo Ovo Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ele vem dar um ano Ele vem se demanda de gente que faz Cavaleiro do céu Escudeiro fiel Mensageiro da paz Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão É quem dá confiança Pra uma criança virar um leão Onde? É um mar de esperança Que traz uma bonança pro meu coração Onde? Eu, sou descendente do Zulu Sou um soldado de algum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Nas lutas, nas batalhas Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firmo pontos, sim, senhor Eu canto pra Ogum Ogum Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem dar um ano Ele vem se demanda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu Escudeiro fiel Mensageiro da paz Ogum Mata por ele Ogum Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão Ogum É quem dá confiança Pra uma criança virar um leão Ogum É um mar de esperança Que traz uma bonança pro meu coração Ogum Deus adiante, paz e guia Encomendo-me a Deus e a Virgem Maria A minha mãe Os doze apóstolos Meus irmãos Andarei neste dia e nesta noite Com meu corpo cercado Vigiado e protegido pelas armas de São Jorge São Jorge Santo praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge 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 é da Capadócia Salve Jorge Oração a São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo Me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições E Deus com sua divina misericórdia e grande poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos Glorioso São Jorge Em nome de Deus Estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas Defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza E que debaixo das patas de seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo São Jorge Rogai por nós Amém 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 O que é isso?